E nós começamos esse mês de fevereiro já com uma boa notícia. O mês de fevereiro é o mês de aniversário aqui da Oralcim. E para falar um pouquinho sobre a Oralcim, eu estou aqui com o Dr. Thiago, que sempre atende a gente. Então, mês de fevereiro para a Oralcim, né, Dr. Thiago? É mês de comemoração. O que vocês prepararam aí para esse mês para toda a população de Rolândia? Aniversário é um mês de festa, né? É um mês de festa para toda a rede Oralcim, né? São 16 anos de história, 16 anos transformando sorrisos, possibilitando as pessoas que nunca sonharam em realizar um tratamento de uma complexidade, que são os implantes dentários, né? E na Oralcim elas vêm e conseguem. Hoje, a gente pode falar com toda a certeza que a Oralcim transformou, foi uma das grandes responsáveis pela transformação da odontologia no Brasil, né? O jeito como é praticado a odontologia. Então, hoje a Oralcim abriu portas, transformou vidas e continua isso com o nosso grande foco, que é possibilitar você que está em casa e acha que o tratamento não é para você, vir até aqui e se surpreender. Dr. Thiago, a gente sabe que a Oralcim, ela tem vários serviços, mas como você acabou de mencionar, o carro-chefe é a questão do implante dentário. É, a Oralcim é uma clínica completa, né? A gente tem todas as áreas da odontologia, né? Hoje a estética está aí muito alta, o pessoal quer muito hoje as lentes de contato, né? Que é aquela porcelaninha, aquela camada de porcelana em cima dos dentes, né? Mas o implante dentário, nós somos PHDs, né? Nós somos líderes de mercado, então o implante dentário na Oralcim, é por isso que existe essa grande facilidade de tratar aqui, né? Porque é uma empresa do tamanho da Oralcim, hoje com mais de 250 unidades pelo país, né? Hoje com mais de milhões, milhares de implantes aí realizados em todo o país, hoje a Oralcim consegue oferecer para o paciente um formato de atendimento que para ele é o ideal. E como a gente sempre fala, né? Para aquela pessoa que quer realizar esse sonho de fazer o implante dentário, pode marcar um horário, vir aqui fazer a sua avaliação, tirar todas as dúvidas, né? Tirar esse medo que muitas vezes as pessoas têm, né, doutor Tiago? Pode vir aqui fazer aí a sua avaliação? Pode e deve, né? Hoje o grande passo, né, das pessoas que, se a gente for ver lá atrás, né, nesses 16 anos as pessoas que mudaram de vida, foram aquelas pessoas que tiveram a coragem, né? Foram aquelas pessoas que tiveram a atitude, pegaram o telefone, agendaram, deram um primeiro passo, que é agendar uma avaliação, poxa, você vai agendar um bate-papo comigo, né? Então, assim, esse é o mais importante, dá o primeiro passo, porque o resto você vai ver que vem, vem devagar, vem aos poucos, e vem de uma maneira que o paciente, ele faz o tratamento com uma grande tranquilidade, tá? Grande tranquilidade. Mas isso é o mais importante, dê o primeiro passo, pega o telefone, agende uma avaliação e vem bater um papo comigo.